Fala, povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson e tá começando a semana em dois minutos. Pra quem curte Dota, a Valve anunciou uma novidade bem legal pro jogo. Além do tradicional 5 contra 5, agora tem uma modalidade pra até 24 jogadores simultâneos. Que tal um aplicativo de Pokémon pra usar nos aparelhos com iOS, hein? Pode baixar aí o Camp Pokémon, ele é de graça. Outro que chega agora pra mobile é o Pac-Man 256. O vídeo que você tá vendo aí é o primeiro gameplay, revelado essa semana na Guinness Con que rolou na Alemanha. Curiosidade, o Pac-Man 256 se inspira no Erro 256, que ficou famoso no jogo original. Quando se você chegava no mapa 256, o jogo simplesmente dava um pau e era impossível avançar. Provavelmente ninguém se lembra, mas agora em setembro vai sair um jogo novo do Tony Hawk. Caso você se importe, repare que no início da produção o visual era bem realista, desse jeito aí. E agora perto do lançamento mudou completamente e ficou desse jeito, em Cell Shading. Lembra do filme baseado em Uncharted que foi anunciado em 2009? Pois é, foi atrasado de novo e dessa vez se sair só em junho de 2017. Depois de uma década em produção, Final Fantasy XV finalmente ganhou uma data de lançamento, quer dizer, um período. A Square promete o jogo pra algum momento de 2016. Se você é assinante do EA Access, que é aquele serviço de jogos da EA exclusivo para usuários de Xbox One, corre lá que você já pode baixar o Dragon Age Inquisition de graça. Essa semana a Microsoft anunciou quando os jogos de Xbox 360 vão rodar no Xbox One. É em novembro, hein? E é tudo na faixa. Aliás, teve muito anúncio da Microsoft essa semana porque ela foi a única fabricante de console que fez uma conferência na Gamescom, né? Então segue um resuminho. Vai rolar um torneio de Halo 5 no final do ano com premiação de 1 milhão de dólares. Timberweed Park, que é produzido pelo Ron Gilbert, vai ganhar uma versão do Xbox One em 2016. Em novembro deste ano será lançado um acessório chamado Checkpad, que é um mini teclado que se conecta ao controle do joystick de Xbox One. A terceira temporada de Killer Instinct sai em março de 2016 e terá alguns lutadores convidados, começando pelo Hash, que é um dos sapos do Battletoads. A Microsoft anunciou a data de lançamento do Scan-Obound, que vem saindo no final de 2016. E o Quantum Break sai no dia 5 de abril. E pra fechar, Crackdown 3 vai fazer uso de processamento na nuvem e ter cenários 100% destrutíveis no modo multiplayer. Aproveitando, deixa o seu joinha aqui no vídeo, beleza? Compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima. Tchau!